Bom, boa tarde, tudo bem? Olá quem está vendo o vídeo Eu sou o André Mendes, sou o guitarrista do Dragonheart Banda de Power Metal aqui de Curitiba Eu estou ao lado do William Oliveira Que é um sujeito de gente boníssima, guitarrista também Foi meu aluno quando eu dei aula pra ele numa escola Ele foi meu aluno no ensino médio, eu sou professor de história, muita gente sabe disso E o rapaz agora, ele está entrando na vida de luthier Está fazendo um curso de luthieria aqui na Universidade Federal do Paraná Está fabricando instrumentos aqui A gente está diante de uma das guitarras que ele fez Inclusive essa aqui já está vendida e não é pra mim Eu infelizmente cheguei um pouco tarde na hora de adquirir essa guitarra Eu particularmente gostei bastante Dá pra gente perceber o quão rico nos detalhes a guitarra é Gostei muito desse acabamento aqui atrás Pra afiação elétrica, achei bacana, bacanamba A forma como está o braço, é um braço inteiriço Enfim, fala um pouco mais dessa preciosidade aí que você construiu Então, essa guitarra eu usei as madeiras Eu usei bem um top de um grande amigo meu Um top de embuia, fazer O corpo dela é de marupá, que é essa madeira amarela aqui, meio esbranquiçada O braço dela é de mogno com uma galinha de mirapiranga É uma guitarra bem legal, cara Eu usei os captadores de Santo Anjo nela Aqui no neck eu usei o H-Pro de Storch O H-Storch, quer dizer E aqui na ponte eu usei o H-Pro E a ponte é PRS E a ponte é PRS Aí eu fiz o Nuts de Osso E a taxa Wilkson Não deu pra comprar uma botona, foi maior Não, mas é pra uma primeira guitarra Eu fiquei impressionado, eu tava tocando com ela aqui agora há pouco É, tem um amplificador relativamente simples É um Ibanez Tony Blaster de 50 watts Não é aquele top, é transistorizado E eu tava impressionado já com a qualidade de timbre Que é a guitarra que o William fez É um timbre muito bonito, é um timbre muito cristalino Bastante versátil, eu tava tocando aqui Percebi que dá pra você tocar um pop Tem uma cara de extrato, vê E também na hora que isso aqui foi pro som mais pesado Falou muito bem Fica aí o contato do William Pra vocês conhecerem o trabalho do cara Fala teu telefone aí, William Meu telefone é 9701 1769 Aqui pra Curitiba e região Pra quem é de fora vai ter que digitar o 041 antes Tá fazendo trabalho de manutenção Eu em 10, não, em 15 anos de música Eu trabalhei com vários luthiers E vou, tem alguns que eu confio em alguns instrumentos Mas eu vou começar a trabalhar também com o William Até a intenção é que ano que vem ele possa produzir uma guitarra pra mim Personalizada Porque o rapaz tá com pouco menos de 20 anos E tá fazendo alguns instrumentos maravilhosos Vou fazer uma barulheira aqui Só pra vocês sentirem o peso Bom, o riffzinho do Dragon Ball Tá bem bacana Tá um novo, né Acho que vale a pena Se interessar em conhecer um instrumento bom Acredito que Assim que o William se formar E montar a oficina dele Vai ter bastante problema Eu endosso Valeu pra quem tá vendo o vídeo, hein Aquele abraço Abraço